Passa lá em casa, final de semana, vai rolar cerveja, vai rolar picanha E vamos embriagar, e vamos embriagar A ponteira tá cheia, churrasqueira acesa, traz e mais cerveja, ainda é sexta-feira Pra gente desandar, pra gente desandar Quem não tem dinheiro, ajuda uma vaquinha pra comprar latinha Pra pingar não acabar, pra pingar não acabar Já segundo, eu não fui trabalhar e lascou, o padrão vai ligar Eu vou ter que falar que meu carro quebrou, que hoje não vai dar Já segundo, eu não fui trabalhar e lascou, o padrão vai ligar Eu vou ter que falar que meu carro quebrou, que hoje não vai dar A mulherada chega, churrasqueira acesa, traz e mais cerveja, ainda é sexta-feira Pra gente desandar, pra gente desandar Pra gente desandar, quem não tem dinheiro, ajuda uma vaquinha pra comprar latinha Pra pingar não acabar, pra pingar não acabar Já segundo, eu não fui trabalhar e lascou, o padrão vai ligar Eu vou ter que falar que meu carro quebrou, que hoje não vai dar Já segundo, já segundo, eu não fui trabalhar e lascou, o padrão vai ligar Eu vou ter que falar que meu carro quebrou, que hoje não vai dar Pra trabalhar Quem aí tem dinheiro, ajuda uma vaquinha pra comprar latinha Pra pingar não acabar, pra pingar não acabar A mulherada chega, churrasqueira acesa, traz e mais cerveja, ainda é sexta-feira Pra gente desandar, pra gente desandar Já segundo, eu não fui trabalhar e lascou, o padrão vai ligar Eu vou ter que falar que meu carro quebrou, que hoje não vai dar Já segundo, eu não fui trabalhar e lascou, o padrão vai ligar Eu vou ter que falar que meu carro quebrou, que hoje não vai dar Pra trabalhar Simbora, simbora, bebê Bom, te ensina e solta nessa parada, papai Ajuda os meninos Ai, lascou Eu vou ter que falar que meu carro quebrou, que hoje não vai dar Eu vou ter que falar que meu carro quebrou, que hoje não vai dar